Maria passou 20 anos na prisão por um crime que não cometeu. Há tanto tempo que eu esqueci como é ser feliz. Agora não deixará que nada atrapalhe seus planos. No meu coração há somente dois interesses. Recuperar os meus filhos e encontrar o verdadeiro assassino da Patrícia. A Madrasta, de segunda a sexta, às dez para as dez da noite. Aqui, no Sol Novelas. A Madrasta.